Ó, ainda bem que você tá aí assistindo o Shop Tour, tem uma boa dica pra você. A Casa da Prateleira tá na Semana da Cerejeira. Tudo que você encontrar em Cerejeira, essa semana, pronta entrega na loja com 10% de desconto, Sandra. O legal é que você pode pagar com qualquer questão de crédito. São cinco lojas com estacionamento. Eles vão estar abertos no domingo de Páscoa, tá? Então, tem que correr pra cá e aproveitar. Tem prateleira, tem kit pra computador. Inclusive, esse kit pra computador tá com preço muito especial. Tá saindo três parcelas. Parcelas três de 39, mogno ou cerejeira. Lembrando que eram três de 53 reais. Olha que beleza, gente. Três parcelas de 39 reais. Agora tem uma coisa aqui que eu acho muito legal e talvez você concorde comigo. Aliás, eu acho que com certeza, porque ela é prática, tem a escura e tem a clarinha e é uma bicama muito tranquila. Olha, você puxa ela com o pé. Não é aquela bicama difícil, né, da gente puxar. Ela realmente corre fácil e tá saindo quanto? Apenas três de 119. Três parcelas de 119. E pro seu banheiro ficar todo organizado, hack system, essas prateleiras de vidro quebram um galho, né? E fica super transada. Você põe shampoo, perfume e tal. Essa tem a medida? 10 por 40. Tá saindo quanto? De 20 por 12 reais. 12 reais. Agora, só andando um pouquinho pra lá, Maurício, vamos terminar mostrando um pouco de casa da prateleira. Eles têm todo tipo de prateleira que você puder imaginar. A pronta entrega em mogno ou cerejeira. Pode fazer em outra madeira e até em outra medida. Também tem persiana e papel de parede. Então, aqui você vai encontrar ideias práticas pra decorar a sua casa sem gastar muito. Tudo em promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 18h às 7h. Domingo de Páscoa abre das 10h às 5h endereços. Avenida Cidade Jardim. Aliás, essa é a única que não abre domingo. Todas as outras abrem. 831 tem Avenida Pacaembu 1331 e tem Avenida Rebouças 2223. Telefone? 852-2626. Casa da Prateleira. Aproveite.